Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputada Renata, deputado Valdeck, deputado Luiz, deputado Ratinho, deputada Marta, deputado Val, Valdo Ceasa, Carlos Macias, doutor Deodalto, subtenente Bernardo, Célia Jordão, Marcelo Dino, Samuel Malafaia, nossa querida Tia Ju, Gustavo Schmidt. Vamos à pauta. Deputado Luiz, tem uma correção de data em relação ao primeiro, com a excelência, porque é data comemorativa, calendário, de forma final de redação, para a gente matar logo. Calendário não, calendário do Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial. Vamos lá. Em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 6151, de 22, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, que altera a lei estadual 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia das embaixadas e consulados da nação, pendendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Luiz de Paulo. Senhor presidente, o parecer, se não tivesse vossa excelência presidindo, eu diria que era pela legalidade, mas como ele não reconhece a legalidade, só a constitucionalidade, eu não quero discutir, constitucionalidade, senhor presidente. Mas, tem que acrescentar na emenda, consulados da nação rubro-negra, na emenda. No artigo 2º, o dia das embaixadas e consulados da nação rubro-negra, e saiu com um erro de digitação, não é 22, é dia 13, e não 22 de março. Ô, Schmidt, então está errado aqui também, é 22 de março, então tem que corrigir no artigo 1º. Senhor presidente, além disso, no artigo 1º, também está lançado dia 22 de março, tem que corrigir, é 13 de março. 13 de dezembro, desculpe. E no artigo 2º, evidentemente, é o mesmo 13 de dezembro. Então, o parecer é pela constitucionalidade, com uma, duas, três emendas. E queria já, por causa das três emendas, senhor presidente, propor o substitutivo e forma final de redação. que a presidência defere, com o parecer emitido em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 3881A de 21, de autoria do deputado Márcio Canella, que cria a campanha permanente Água é Vida no Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em cerra da discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Segundo a discussão, o projeto de lei 3526, de 17, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural no Estado do Rio de Janeiro, dos quilombos Cambucá, Alelu e Batatau, localizado no Novo Horizonte, Campos de Goitacazes, CEP 28.125.000 e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu não sei se... Valdeque, faz favor. Não sei se eu apresentei isso como emenda, mas tinha uma pequena correção a fazer. A palavra é Cambucá Aleluia. Na minha pauta, dobrou o L, ficou Alelu-luia. Então, estou falando só uma correção, porque a palavra é Aleluia e estava digitado Alelu-luia. Vamos ver se a sua está certa. Antes de só dizer amém, ver se a minha correção está certa, porque o meu pode estar de uma forma, e o senhor está... Aleluia. Cambucá, Quilombo, Cambucá, Aleluia e Batatau. Está certo? Está escrito certo, Aleluia? Isso. O meu não estava. Glória a Deus. Glória a Deus, Aleluia. Aleluia, assim seja. Então, recebeu duas emendas e retorno às comissões. Em votação, em discussão única, projeto de lei 4088, de 18, de autoria do deputado Marcos Miller, que institui o setembro branco, mês de prevenção às doenças da retina, o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da comissão de construção, pela juridicidade da pessoa com deficiência, favorável. Saúde, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Novos pareceres às emendas de plenário da comissão de construção e justiça, favorável à emenda número 1 e contrária à número 2. Da pessoa com deficiência, favorável à emenda 1 e contrária a 2. Saúde, favorável à 1 e contrária a 2. Orçamento, favorável à 1 e contrária a 2. Relatores, deputado Luiz Paulo, Gilviana, doutor Deudalto, Eliomar Coelho, Chico Machado, Marcelo Cabelereiro, enfermeira Rejane Anderson Moraes. Em votação, o parecer da comissão de construção e justiça, favorável a 1 e contrária a 2. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em segunda discussão, projeto de lei 29.7.1.2010, de autoria do deputado Nilton Salomão, que estabelece a obrigatoriedade de instalações de comitês comunitários de acompanhamento na execução de obras públicas e serviços de engenharia do governo do Estado do Rio de Janeiro. Apareceres na comissão de construção e justiça pela incondicionalidade, com voto em separado pela condicionalidade do deputado André Siciliano, de obras públicas favoráveis. Relator, deputado Domingo Brasão Evaguinho. Em discussão, não havendo o que queira discutir, quer discutir, Luiz? Não, não. O presidente proposta recebeu 14 emendas e retorna às comissões. É só, senhor presidente, o seguinte. Eu mesmo, eu mesmo, apresentei sete emendas para acertar a redação. Então, com as emendas também apresentadas pelos outros companheiros, eu vou sugerir à nossa redatora oficial da CCJ, intelectual do direito, uma sugestão de substitutivo. Em discussão única, projeto de resolução... Projeto de resolução 1262, de 22, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, que concede a medalha tiradeira e o respectivo diploma pós-mortem ao senhor Marcelino dos Anjos Nascimentos. Da comissão de normas internas e proposição externa, favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, se outros que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução 1323, de 22, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, concede o diploma José de Alencar, Multiplano Empreendimentos Imobiliários S.A. Aparecida comissão de normas internas e proposição externa, favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, se outros que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução 1326, de 22, de autoria do deputado Dr. Serginho, concede medalha tiradente, respectivo diploma, o excelentismo do senhor Fabrício Fernandes da Silva Moça, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida comissão de normas internas e proposição externa, favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se outros que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai à promulgação. Senhor presidente, PSB vota contrário. Ok. Senhor presidente, PSOL vota em abstenção. Ok. Abstenção, deputado Luiz Paulo. Projeto de resolução 1329, de 2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que concede medalha tiradente, respectivo diploma, o excelentíssimo senhor pastor Samuel de Souza Figueira. Aparecida comissão de normas internas e proposição externa, favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai à promulgação. Projeto de resolução 1339, de 22, de autoria do deputado Carlos Mink, concede o diploma Cristo Redentor, de forma posta uma atriz Bibi Ferreira. Aparecida comissão de normas internas e proposição externa, favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai à promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47, do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 41, 85, de 18, de autoria da deputada Marta Rocha, retirada a pedido da autora. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu queria a questão de ordem em relação à vossa excelência. O quinto da pauta, projeto de lei 29, 71, de 2010, vossa excelência leu o voto da inconstitucionalidade e o voto separado pela constitucionalidade do deputado André Siciliano. Como ele está votando em segunda... Não, ele recebeu emenda, 14 emendas. Eu sei, querido, mas era a hora, porque está prevalecendo o voto da inconstitucionalidade, de votar... Eu vou votar para votar. Para depois prosseguir. É um voto só, mas a gente vai votar no plenário. Pois é, um voto, mas o seu voto é majoritário. Meu voto está perdendo força, deputado. O senhor será mais forte depois de 1º de fevereiro. Que aí eu vou descansar um bocado a cabeça. Eu não posso dizer o que dizia o nosso querido e saudoso, não é, Marta? Darcy Ribeiro, não é? Como você sabe, basta eu dizer isso. Eu vou votar vivo. Projeto de lei 5191, de 21, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, Resolução 372, de 21, que institui o Programa Estadual de Fomento e Desenvolvimento das Áreas Produtoras de Petróleo e Gás, Propetro e da Outras Providências, Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de Minas e Energia, favorável com as emendas da CCJ, de servidores públicos, favorável de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável de Economia e do Comércio, favorável de Orçamento, favorável de Relatores, deputados Carlos Mink, Chiquinho da Mangueira, Rodrigo Amorim, Jari de Oliveira, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Dependendo de Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Minas e Energia, Servidores Públicos, Assuntos Municipais, Economia e Orçamento, para emitir parecer sobre as emendas de plenário pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, é possível eu ler esse voto como um voto do presidente e relator Rodrigo Bacelar, porque, como é um projeto oriundo da CPI do Petróleo, da CPI do Raio da Participação Especial, que eu presidi, eu não sei se eu posso relatar ou simplesmente fazer a leitura em nome do deputado Bacelar. Presidente, eu pedi à vossa excelência para ler o voto em nome do Rodrigo Bacelar, porque eu não posso votar, porque eu sou o presidente da CPI. Ok. A presidência defere pedir vossa excelência. Então, doutora Milena, o voto é do deputado Rodrigo Bacelar. Você não acaba... Não. Então, do vice-presidente, quem é o vice-presidente? Também não, que não está aí. Então, eu queria, então, pedir ao deputado Carlos Mink, que não foi da CPI, que lesse o voto. Ok. E aí passa a ser dele. Por favor, amigo. Está aqui na minha mão. É só ser favorável à emenda 3 e 4, só, de contrário às outras duas. Senhor presidente. E esse é pelo CCJ? CCJ. Deputado Carlos Mink, por favor. Senhor presidente, orientado, então, aqui pelo nosso companheiro Luiz Paulo, e por eu não ser membro dessa CPI, então, eu voto favorável às emendas 3 e 4 e contrário às demais. Ok. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Felipe Paul Bell. Acompanha o CCJ. Acompanha o CCJ, presidente. Valeu. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado... Deputado... Presidência designa relator, deputado... Deputado Ferreirinha. Deputado Renan Ferreirinha. Presidente, primeiro, boa tarde. Sigo o parecer do nosso queríssimo relator eterno, Vídeo, Carlos Mink. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Valdeque, autor, está... presidência designa relator, deputado Renan Ferreirinha. Presente, sigo o relator como meu último voto. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Coelho. acompanha o parecer do relator. Deputado Carlos Mink. Acompanha o relator. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emendas. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência agradece a presença de todas e todos. Convido a deputada Tia Ju para estar conosco aqui na presidência. Passa-se ao expediente final. Declaração de voto, senhor presidente, antes de passar ao expediente final. Já foi ao expediente final, antes do deputado Luiz Paulo usar a palavra para declarar a voto do deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, a gente hoje vive no estado do Rio de Janeiro uma situação muito difícil de dependência crescente da indústria do petróleo, o que é evidentemente um problema econômico, mas é também um problema ambiental. hoje o petróleo e o conjunto de combustíveis fósseis são responsáveis principais pelo processo de mudanças climáticas, de degradações ambientais que a gente tem vivenciado no mundo inteiro. Então a gente tem insistido na necessidade de se investir na mudança da matriz energética. A gente entende até que o foco do projeto é qualificar os municípios, mas ele não conseguiu de forma mais estruturante deixar em evidência essa perspectiva de investimento na mudança da matriz energética. Eu agradeço aos autores e ao relator que incorporaram a emenda número 3, a nossa emenda que coloca essa questão da mudança da matriz energética, mas o projeto não consegue fugir desse olhar de aprofundamento da exploração do petróleo como caminho para o desenvolvimento do estado. Por isso, a bancada do pessoal, apesar de ter buscado aperfeiçoar o projeto, se abstém dessa votação como forma de tentar fomentar o debate no estado do Rio de Janeiro sobre a necessidade de debatermos mudanças na nossa matriz energética e, no nosso caso, em especial, também na nossa matriz de industrialização do estado que continua muito dependente da exploração do petróleo. Tia Ju, pela ordem antes do expediente final. Bem rapidamente. Muito rapidamente. eu só queria repercutir, Luiz Paulo, vai ser muito breve, deputado Flávio Serafini, repercutir aqui do plenário, nós já o fizemos pelas redes sociais, mas a importantíssima decisão adotada hoje pela 24ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre a relatoria do desembargador Agostinho Almeida, que acolheu por unanimidade, Tia Ju, a apelação feita pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o CEP, de Mesquita, em defesa de profissionais da educação da rede municipal de Mesquita, que vem sendo perseguidos, vem sendo tratados de maneira autoritária, arbitrária, de forma discricionária, pelo prefeito Jorge Miranda e por vários membros de sua equipe, o que ocasionou demissão desses servidores, ao arrepio da legislação municipal de Mesquita, ao arrepio do Estatuto dos Servidores de Mesquita, causou cassação de aposentadoria, Luiz Paulo, arbitrariamente, então foi muito importante que hoje, de forma terminativa, o Tribunal de Justiça tenha acolhido a apelação, como se trata de uma lei municipal, Flávio, não há recurso possível, não é matéria de constitucionalidade, então eu quero cumprimentar a tenacidade, a perseverança e o espírito de luta dos meus colegas, das minhas colegas profissionais de educação da rede municipal de Mesquita, quero saudar o CEP de Mesquita, que também, de maneira corajosa, abraçou a causa em todos os momentos, o advogado Leonardo Marinho, que defendeu a categoria nesta nação junto ao Tribunal, cumprimentar a sabedoria, Luiz Paulo, do relator, do desembargador Agostinho Almeida, enfim, que o tempo todo esteve aberto a ouvir as partes, enfim, e formulou um voto impecável, acompanhado por unanimidade, por todos os demais julgadores, então, parabéns, prevaleceu o Estado Democrático de Direito, parabéns, prevaleceu a força do serviço público, o direito de servidores públicos, de servidoras públicas, concursados, entraram pela porta da frente do serviço público, não havia nenhuma razão, até porque a matrícula a mais que eles tinham do serviço público já tinham aberto mão dessa matrícula, comunicado à prefeitura de mesquita, e ainda assim foram nocauteados de maneira cruel, covarde, e, portanto, hoje, se restabelece justiça para os profissionais de educação da rede municipal de mesquita, querer deixar isso registrado aqui em plenário. Deputado Valdeck, se deputada Tia Ju e deputado Luiz Paulo me permitirem, só gostaria de corroborar as suas palavras, esse processo que se deu em mesquita foi um processo muito autoritário do prefeito contra profissionais de educação, contra servidores públicos, sem nenhum respaldo legal, porque tanto a legislação federal quanto a legislação municipal davam aos profissionais de educação a possibilidade de sanar o problema do acúmulo de matrículas. Mesmo assim, de forma covarde, o prefeito Jorge Miranda com a procuradoria do município desaposentaram professores, exoneraram, entraram com processo pedindo restituição aos cofres públicos de professores que trabalharam, que deram aula, que com seu suor, com seu esforço garantiram o processo formativo de crianças, adolescentes, jovens e adultos de mesquita e mesmo assim estavam sendo covardemente perseguidos. Então, fico feliz parabenizo ao CEP, parabenizo aos profissionais de educação, aos servidores de mesquita que resistiram a esse processo bravamente. Fico feliz de junto com o deputado Valdeck ter acompanhado de perto esse processo para a gente vencer mais um autoritarismo de prefeitos que tentam passar por cima da lei e dos direitos do povo no estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns profissionais de educação, parabéns CEP, parabéns a todos envolvidos nessa resistência que faz justiça com esses professores. não havendo mais declaração de voto ou qualquer outra manifestação, passe o expediente final, primeiro orador, deputado Luiz Paulo. Volta, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, na verdade, eu ia aqui em plenário fazer uma declaração de voto sobre o PL 5191 de 2021 que acabamos de aprovar, que é de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução 372 de 2021 que institui o Programa Estadual de Fomento e Desenvolvimento das Áreas Produtoras de Petróleo e Gás ProPetro e da Outras Providências. Possivelmente, a bancada do PSOL não acompanhou a presente CPI. Para entender o âmago desse projeto, a CPI, senhora Presidente, ela, primeiro, ganho da própria existência, foi obrigar a Agência Nacional de Petróleo via uma ação direta de inconstitucionalidade que já tinha se decidida no Supremo, que dava competência à Secretaria de Fazenda, também fiscalizar, junto com a NP, as planilhas e toda a metodologia de cálculo para os repasses dos royalties e, principalmente, das participações especiais. e conseguimos, ainda, no primeiro quartil da CPI, que este convênio entre o governo do Estado fosse assinado com a Agência Nacional de Petróleo. Ato no plenário da Assembleia, lá no prédio velho, com a presença de toda a comissão, estava lá, por exemplo, o deputado Valdeck, que foi membro da comissão, o deputado Márcio Pacheco, que foi o relator, eu que fui o presidente, deputada Marta Rocha, presidente da casa e até mesmo o governador e o secretário de Fazenda. foi um ato de conhecimento geral. Então, este projeto, o que ele visa? Que as prefeituras, que também recebem participação especial, se credenciem também para, junto com a Fazenda, serem fiscais. Porque, sem esse credenciamento de qualificação, não é fácil entender como se faz todos os cálculos. E a CPI foi pedagógica em relação a isso. Além do mais, senhora presidente, para ser fiscal de uma atividade dessa, tem que ser um esforço conjunto de todos, estados e os municípios interessados. Mas, ainda mais, os municípios participarão ou não, se assim o desejarem. Mas o mais importante, deputado Walbeck, é que nós colocamos um artigo, um artigo, um parágrafo, que eu acho que é o segundo. Parágrafo primeiro, parágrafo primeiro do artigo segundo. O que é que diz, deputado Walbeck? O parágrafo primeiro do artigo segundo. Por razões de segurança fiscal e institucional, os acessos dos municípios às prestações especificadas no inciso 1 e 2, pressupõem a manutenção barra instituição em suas estruturas administrativas da Secretaria de Fazenda e procuradorias municipais, compostas por servidores concursados. então aqui a gente está dizendo que essas são funções de Estado e o servidor tem que ser concursado. Então essa é a natureza do projeto, ampliar a ação conjunta com as prefeituras e concomitantemente na qualificação também serem funcionários de Estado concursados. Nós não estamos disciplinando, deputado Waldeck, matriz energética. Durante ainda uma década, infelizmente, uma parcela significativa dos recursos, dos royalties das participações especiais, advirão ainda dos royalties e das participações. Ainda terá muito dinheiro para ser fiscalizado e a luta contra a Petrobras continuará. Tanto é que nota técnica da CPI publicada em diário oficial aqui pela Alerja demonstrou que só pela existência da CPI o Estado arrecadou mais 2,4 bilhões de reais e se creditou para lutar por processos que estão em demanda judicial de mais de 20 bilhões de reais. É claro que nós queremos uma matriz energética mais limpa, claro que petróleo e gás não é solução para matriz energética limpa, mas nessa transição de uma década tudo isso precisa ser fiscalizado. então houve por bem a Assembleia aprovar e não vejo razão para o governo do Estado não sancione, mas vamos aguardar porque volta e meia nós nos surpreendemos com proposições, ações que muitas vezes não guardam o mínimo de coerência com o fortalecimento dos cofres públicos e com políticas públicas favoráveis à população fulminense e em especial aqui no caso com concurso público também a política de pessoal qualificado e justamente remunerado. Muito obrigado, senhora presidente. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. de 10 minutos deputada Tia Ju, presídio expediente final, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras desta casa, notadamente nosso intérprete de língua de língua brasileira de sinais, que faz a nossa mediação sociolinguística com a comunidade surda que nos acompanha. Deputada Tia Ju, em 14 de dezembro de 2020, eu tive a alegria de ver sancionada a lei estadual 9131, que institui o plano de desenvolvimento, cidadania e direitos em territórios de favela e demais áreas populares do Rio de Janeiro. Não preciso detalhar a presença maciça de territórios ditos periféricos em todo o estado do Rio de Janeiro, mas concentrados na região metropolitana, mas em todo o estado, e são territórios periféricos não necessariamente do ponto de vista geográfico, mas, sobretudo, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista do acesso a direitos, serviços e do contato com a presença do poder público. Tanto é assim, deputado Flávio, que é possível morar em Niterói, no bairro de Caraí, por exemplo, e dispor de serviços de, enfim, uma qualidade de vida reconhecidamente alta, e a 500 metros dali, morar no Morro do Cavalão, onde a vida cotidiana daquela comunidade trabalhadora é muito diferente. Assim como morar no Lêmio, em Copacabana, Tchajú, e a menos de um quilômetro dali, a pé, morar no Chapéu Mangueira, na Babilônia, sob condições de vida muito diferentes, no Leblon e no Vidigal, enfim. Por conta disso, o nosso projeto propõe, a nossa lei propõe, uma agenda de Estado para enfrentar as condições estruturalmente adversas de vida, seja no acesso à educação, à saúde, à cultura, à formação profissional, ao emprego, enfim, ao transporte público. E eu tenho feito um esforço, talvez não seja percebido com tanta evidência, mas, desde que aprovéi esta lei, que é uma lei que eu considero matricial, eu fui aprovando em seguida outros projetos de lei que, de certa maneira, cumprem o papel de regulamentar e dar detalhes, fazer um disciplinamento mais detalhado de itens que constam nesse plano de desenvolvimento de cidadania e direitos em territórios de favela. É o caso do projeto de lei que protocolei hoje, que é produto de uma interlocução feita por meio da frente parlamentar em defesa das bibliotecas, do livro e da leitura que eu presido nesta casa, no contato com autores e obras literárias provenientes dos territórios populares, que têm a ver com o diálogo permanente que fazemos com a comunidade científica, com as diferentes culturas existentes no Rio de Janeiro. e, depois de um certo grau de amadurecimento, quero agradecer, inclusive, particularmente, a equipes da Fiocruz. Hoje, nós apresentamos um projeto sobre o fomento à literatura popular no Rio de Janeiro. Interessante que a Fiocruz tenha se envolvido, porque é um núcleo de pesquisa. Aliás, Flávio, a Fiocruz é uma instituição muito completa. É impressionante imaginar que uma entidade como a Fiocruz, que uma instituição como a Fiocruz possa também contribuir, e como contribuíram, na formulação de um projeto que tenha a ver com literatura em territórios populares. Mas as relações que eles têm com as populações que vivem na periferia da região metropolitana, nas áreas periféricas, nas áreas dos territórios de favela, dão a ele regra e compasso para projetos de pesquisa, projetos de extensão, enfim, portanto, agradecer também a vários autores, vários coletivos e redes de literatura popular. E o projeto é um projeto que aponta na direção de um fomento, a partir de um programa de apoio e fomento à produção literária em territórios de favela e demais áreas populares no estado do Rio de Janeiro. É preciso ressaltar, e mais uma vez o projeto avança nessa direção, ressaltar que as favelas, que esses territórios, muito comumente tratados sob o primado da falta, da ausência, são também territórios de potência, onde se fazem presentes elementos riquíssimos de diversidade cultural, por exemplo, entre outros. E, nesse sentido, o contato que nós tivemos também temos tido com a literatura produzida em territórios de favela, em áreas populares, que foram, inclusive, consagrando autores e autoras. Eu quero aqui falar do Rodrigo Santos, por exemplo, nosso colega professor, que vai se tornando cada vez mais uma figura, um personagem da literatura fluminense contemporânea. Quero me referir a FLUP, a Festa Literária das Periferias. Quero me referir a... Aí, tenho que pedir licença para citar uma das grandes referências, se não a principal referência da literatura popular no Brasil, contemporânea, quero dizer, mas eu me refiro a uma mulher negra, favelada, catadora de material reciclável, me refiro aqui a Carolina de Jesus. Portanto, o projeto tenta atuar no sentido de reconhecer que é uma produção pujante, rica, criativa, qualificada, literariamente densa, oriunda das periferias do Rio de Janeiro, e essa produção precisa ser apoiada. Linhas de crédito para a produção dessas obras, para apoiar a editoração desses textos, a publicação dos originais, instrumentos de divulgação, estruturas e estratégias de comercialização dessas obras. a forma com que as escolas podem se envolver nos seus territórios, como espaços, como oficinas permanentes de produção textual. Então, o projeto busca reconhecer, primeiro, algo que já existe. O projeto não institui algo novo, não lança uma ideia nova, não. O projeto busca reconhecer uma produção literária pujante, rica, que já existe, que já é feita, mas ainda é pouco conhecida, é pouco apoiada, é pouco lida, talvez, que provém dos territórios periféricos do Rio de Janeiro. Não, a literatura fluminense não se produz só no Leblon, em Botafogo, em Copacabana, em Ipanema, no Jardim Botânico, na Gávea, ela se produz em toda parte, inclusive nesses territórios. Por isso, o nosso projeto é um projeto que trata especificamente desta produção literária de cunho popular, de origem popular, e a expectativa que a gente tem é que a partir do ano que vem, sancionada esta lei, já haja alguma linha de fomento específica, recursos do Fundo Estadual de Cultura cabem perfeitamente como fonte de custeio para esse tipo de promoção, para esse tipo de apoio. E eu quero aqui agradecer aos deputados e deputadas previamente que se interessarem pelo projeto, ajudarem a aperfeiçoá-lo e a votá-lo de modo que a gente possa ter no Rio de Janeiro como um dos elementos, como um dos aspectos da agenda complexa e multifacetada do desenvolvimento da cidadania e dos direitos nos territórios de favela, a agenda da promoção da cultura, do apoio às atividades culturais, da diversidade cultural desses territórios e, notadamente, neste caso, da produção literária de origem popular. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde a todas, todos e todos. Boa tarde àqueles que nos assistam pela TV Alerj. Hoje eu vim à tribuna para falar sobre a audiência pública que eu participei ontem, realizada no FRJ, sobre o processo de licitação para as barcas aqui no Estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, cabe destacar para quem está nos assistindo que em fevereiro do ano que vem se encerra o contrato de licitação para as barcas, que a atual empresa concessionária que administra as barcas move uma ação na Justiça para devolver o serviço ao governo do Estado. Um serviço que diariamente transporta dezenas de milhares de pessoas, mas que poderia transportar muito mais não fossem os inúmeros problemas que marcam a sua operação. poucos horários em áreas fundamentais, tanto na linha Niterói-Praça 15, quanto Paquetá, quanto na Ilha do Governador, que faz com que o número de usuários do serviço de barcas seja muito menor do que poderia. Falta de integração com outros modais de transporte, o morador de Niterói que pega a barca, chega aqui na Praça 15, vai para a zona sul do Rio de Janeiro, tem que andar quase um quilômetro até o metrô da Carioca para poder pegar o metrô, o que evidentemente dificulta e desestimula o uso da barca. Até pouco tempo atrás a gente tinha um mergulhão trazendo linhas de ônibus na porta da barca que levavam para a zona sul, integrando diferentes modais de transporte coletivo, o que foi quebrado pelo senhor Eduardo Paes com toda a passividade do governo do Estado. só que o que a gente quer na verdade debater é que essa licitação ou o planejamento de uma nova forma de gestão já tinha que estar sendo encaminhada. O problema é que durante o governo Cláudio Castro a gente já está no terceiro ou quarto secretário de transporte e até agora a modelagem da licitação não ficou pronta. O governo fez um edital de licitação para contratar a empresa responsável por fazer a modelagem ganhou um consórcio esse consórcio teve a sua vitória indeferida pela Secretaria de Transportes o governo então contratou a UFRJ com dispensa de licitação e o processo está todo atrasado. Ontem na audiência pública a UFRJ fez uma escuta o que a população tinha para levar de sugestão mas nos chama a atenção que não foi apresentado por parte do governo nem do UFRJ nenhum pressuposto qual é a estimativa que o governo tem o que ele projeta para o transporte aquaviário ele entende que o transporte aquaviário tem que crescer ele entende que o transporte aquaviário é estratégico para a região leste metropolitana do estado ele entende que pode financiar investimentos para fortalecer o transporte aquaviário nada disso foi apresentado nós estamos chegando a metade do mês de agosto a concessão vence em fevereiro o governo termina em dezembro e até agora não tem nada desenhado o que está se desenhando na verdade é uma tragédia anunciada que é a possibilidade da interrupção dos serviços em fevereiro aí vai ser a vitória dos empresários de ônibus a vitória de todos aqueles que jogam contra o planejamento público claro democrático transparente dos transportes de massa no estado do Rio de Janeiro porque a crise da supervia não é gratuita a gente vê a falta de ação do governo que agora publica um edital com repasses para subsidiar o funcionamento dos trens sem planejamento público sem planejamento democrático sem transparência quando a coisa aperta e vai aumentar o valor da passagem ano eleitoral o governo vai e pega e coloca 25 milhões aqui 30 milhões ali desperdiçando oportunidades de fazer planejamento sério de transporte público e o estado do Rio de Janeiro é um dos estados com pior mobilidade urbana do nosso país e do mundo e ao mesmo tempo desperdiçando dinheiro público eu presido a frente parlamentar do transporte aquaviário tenho acompanhado muito de perto todo o debate das barcas desde que assumi esse mandato há sete anos e meio atrás e me chama atenção a irresponsabilidade desse governo com o conjunto dos transportes públicos especialmente com o transporte de barcas a gente sabe que não é privilégio das barcas é problema no trem é problema no metrô a licitação das linhas de ônibus intermunicipais mais uma vez não foi feita passou mais um governo e os empresários que aí estão gozando de permissões precárias vão continuar gozando lucrando dessa forma e a população continua sofrendo com a péssima qualidade dos serviços públicos aliás sequer a lei aprovada nessa casa fruto da CPI dos transportes que mostrou os diferentes esquemas envolvendo as empresas de ônibus e os diferentes governantes do estado e que previa então o projeto de lei a bilhetagem eletrônica independente das empresas de ônibus e da FETransport sequer isso é respeitado e colocado em vigor enquanto isso quem lucra com a crise dos transportes no estado do Rio de Janeiro esses mesmos empresários de ônibus investigados alguns presos que continuam gozando de permissão pública para explorar o serviço de péssima qualidade que continuam controlando o bilhete único e que continuam vendo o descaso do governo Cláudio Castro com os modais de massa com os modais mais modernos que deveriam ser de fato estruturantes de uma mobilidade urbana mais limpa mais eficiente no nosso estado que são permanentemente abandonados nós não vamos permitir que a crise do serviço de barca se aprofunde ainda mais nós estamos acompanhando de perto esse processo de licitação vamos pressionar o FRJ que é uma instituição séria que tem diferentes contribuições na área de transporte na área de energia para que faça um trabalho respeitando o cronograma respeitando o interesse público e que tente com a sua expertise sanar as omissões do governo que aliás há de se destacar ontem primeira audiência pública sobre o processo licitatório o processo de modelagem para a licitação do transporte de barca no estado do Rio de Janeiro e o secretário de transporte sequer apareceu sequer deu o ar da sua graça mostrando a pouca importância que o governo do estado dá a esse modal que se não é importante para o governo Cláudio Castro é importante para as 2 milhões de pessoas que moram na região leste fluminense e tem no serviço de barcas a única alternativa de transporte de massa é muito importante para a população de Paquetá para a população da Ilha do Governador para a população da Ilha Grande para a população do quilombo de Marambaia que atualmente não conta com serviços de barcas mas que quer contar porque é uma população insulana que não tem possibilidade de chegar ao continente sem ser por barco e não conta atualmente com nenhum tipo de transporte público voltado para isso dependendo o tempo inteiro de serviços privados ou de carona com as embarcações da marina da marinha para conseguir chegar ao continente então é um descaso que a gente está vendo com a barca que reflete o descaso dos trens que reflete o descaso do metrô que em última instância só beneficia quem lucra com transporte de ônibus com transporte rodoviário no estado do Rio de Janeiro a gente precisa derrotar esse atraso a gente precisa derrotar essa máfia que ainda controla a bilhetagem no estado do Rio de Janeiro e entrar no novo tempo onde o transporte de massa onde o transporte limpo seja de fato fruto de investimento com planejamento participação popular e transparência porque botar dinheiro aos 45 minutos do segundo tempo em ano eleitoral para evitar o aumento da passagem que pode pegar mal para o governador isso não é planejamento isso é oportunismo eleitoral que não busca favorecer de fato a população com serviço de qualidade com tarifas acessíveis e módicas que não impactem a vida da população de forma tão negativa então estamos de olho estamos pressionando e acompanhando esse processo de licitação das barcas o próximo orador escrito é o nobre deputado Felipe Pobel vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente e quem nos assiste pela TV LES o vagabundo do ex-prefeitinho de Maricá aquele de voz fina adúltero o político folclórico que todos conhecem gravou um vídeo hoje presidente histericamente me atacando querendo impultar a invasão do comando vermelho em Maricá na minha conta ora ele está igual essa imprensa tentando inverter os papéis eu até entendo a histeria dele presidente porque ele está fedendo politicamente ele está inelegível sem mandato e perdeu o posto do chefe da quadrilha de Maricá ele perdeu o posto pro senhor Renato Machado vulgo pastor Renato eles vivem se engalfinhando pelo poder em Maricá inclusive o Coacuá afirma que as mortes em Maricá dos vereadores dos jornalistas estão relacionadas ao pastor Renato o braço direito do prefeito de Maricá e diz que o Renato será preso será preso ora Coacuá também será preso afinal ele figura como réu em mais de 90 processos presidente 90 processos aqui esses são os processos relacionados a Coacuá dentre eles ele responde por enriquecimento sem causa busca e apreensão dano ambiental execução de dívidas e a morte de um juiz sem contar por improbidade administrativa ô Coacuá você será companheiro de cela do pastor Renato do pastor Renato eu preciso lembrar a esse vagabundo ex-prefeitinho de voz fina de Maricá que diferente dele presidente eu defendo as forças de segurança eu defendo a família de bem ao contrário dele e da história do partido dele que só defende vagabundo maconheiro traficante ora na eleição passada em 2018 ele fazia campanha para tal de Márcia Tiburi aquela que disse que era a favor do assalto que o assalto tinha lógica porque se a pessoa não tinha o bem ela tinha o direito de roubar essa foi a candidata desse ex-prefeitinho de voz fina de Maricá não precisamos ir muito longe o ex-presidente líder desse vagabundinho de Maricá defende o crime defende os marginais então meça não me meça com a sua régua ex-prefeitinho de voz fina de Maricá eu queria aqui salientar salientar que após a aparição do ex-prefeitinho de Maricá no coração do comando vermelho no complexo da Penha começaram as ondas de invasões em Maricá guerra por território tráfico aterrorizando a população de bem a cidade está perdendo a sua essência interiorana presidente Maricá está sendo está sendo perdida nós estamos perdendo Maricá para os vagabundos de colarim branco e para os vagabundos do comando vermelho mais uma coisa eu queria trazer aqui à tona presidente vou trazer e vou denunciar isso aqui a esposa do prefeito deputada nessa casa e eu mostro aqui em foto aparece ao lado do prefeito de Maricá fazendo o sinal o símbolo do comando vermelho está aqui a deputada com o prefeito Fabiano Horta fazendo CV e eu quero que filme aqui está aqui a foto comando vermelho essa é a sigla feita pela esposa do ex-prefeitinho de Maricá e o prefeito atual de Maricá está aqui CV está aqui ou seja quem está relacionado quem está relacionado a esses ataques em Maricá por disputa de território pelo tráfico de drogas é o ex-prefeitinho de Maricá com a nuência do atual prefeito que não tem voz presidente o prefeito sem pulso sem voz construíram dois Minha Casa Minha Vida em Maricá que no projeto era muito lindo teria que ter escola creche DPO e o que que tem? Nada pegar e jogar as pessoas naqueles condomínios que infelizmente alguns que ainda residem resistem em morar nessas unidades são oprimidas pelo tráfico oprimidas muitas que tentaram de alguma forma bater de frente foram expulsas dos seus apartamentos e vem o ex-prefeitinho defender esses vagabundos do comando vermelho inclusive presidente ele me ataca histericamente nas redes sociais só que eu queria deixar um recado pra ele que diferente dos discípulos dele diferente dos assecla deles eu não vou baixar a cabeça pra ex-prefeitinho de merda não vou baixar a cabeça não vou baixar a cabeça ele acha que está lidando com a laia dele com a laia dele ô ex-prefeitinho não me meça com a sua régua não acha que eu sou da sua laia pelo contrário os valores que eu defendo são muito diferentes do que o senhor defende o senhor defende o vagabundo o senhor defende traficante o senhor defende maconheiro o senhor defende tudo de ruim tudo de ruim inclusive o senhor apoia o seu partido apoia o Marcelo Froxo o senhor apoia o Marcelo Froxo diferente de mim que defendo as tropas de segurança defendo a família eu aprovei aqui nessa casa a construção de um novo batalhão pra Maricá aprovei aqui também o segurança presente pra Maricá a escola cívico-militar e o que o senhor levou pra Maricá? desordem balbúrdia utopia pra população você quer manter a população como voto de cabresto na cidade de Maricá afinal Maricá recebe o maior volume de royalty do Brasil a maior renda per capita do Brasil está em Maricá infelizmente nós não temos uma política de qualificação de mão de obra porque você quer manter as pessoas submissas à prefeitura como tendo a única fonte de renda à prefeitura mas está aqui a prova que o senhor quer causar desordem em Maricá aqui ó a foto da sua esposa com o prefeito de Maricá fazendo o símbolo da facção criminosa Comando Vermelho agora está explicado o porquê dessa invasão do Comando Vermelho em Maricá agora está explicado mas rapidamente eu não perdi tempo e solicitei junto ao governador reforço policial pra cidade de Maricá tia Ju a população de bem não pode sofrer com esses ataques insanos dessa turma de narcoterroristas em Maricá narcotraficantes e eu solicitei junto ao governador o aumento do efetivo reforço policial para que voltamos a ter paz nesse município próspero mas que infelizmente infelizmente eles querem pôr de goela abaixo que a bandeira deles são vermelhas mas a nossa bandeira a minha bandeira a bandeira da população de bem de Maricá jamais será vermelha Brasil acima de tudo e Deus acima de todos não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos um ótimo final de tarde